sabadão muito boa tarde orelha seca de plantão deu até uma rima então orelha seca de plantão vamos ensinar o pessoal aí cara lembrando dá uma dicasinha aqui cara dá só uma luz aqui do pessoal aí ó começa a passar a moto aqui eu ababou o carro do moto começa cara aqui onde eu moro aqui também tem quatro oficinas de moto é quatro oficinas de moto só que no bar toda hora tem moto mas é igual eu estava dizendo aqui quem vai gente essa é a dica antes que os orelhas secas vai embaixo do vídeo encher o saco igual teve um aí no outro vídeo anterior aí e isso é pra quem pra quem não tem pra quem não tem prática de estar mexendo com o bilhete e de repente vai comprar um kit em 75 favor riscar vou montar meu motorzinho mesmo que é um negócio fácil não é difícil é com paciência e calma é tudo certo só que tem alguns tem alguns pepino tem quem mexe com o bilhete e sabe que alguns pepino aí que é chato pra caramba então dá uma dica vim aqui pra de repente eu vou lá vou lá vou comprar um kit vou colocar um kit 75 vão pegar um kit em 75 montar no motorzinho vai ficar tá bom trocar a camisa que dizem 75 cilindros 75 e o cabeçote 75 só aí que que acontece a montei meu motor a 75 tudo novinho ficou show de bola vai testar o bilhete vai testar o bilhete o bilhete é ruim para pegar sem desempenho você vai andar na mobilidade a mobilidade está fervendo o motor motor começar a ferver assim é poucos metros você vai você vai andar nela motor vai começar a ferver é normal aquecer só que vai aquecer vai aquecer de uma forma que vai coisa começa a sair fumaça ali sem desligar ela perigoso até pegar fogo vai derrete até o até o o o o cabine de vela e o chapéuzinho da vela do coximbinho da vela aquele esquenta e começar a fumaça e a mobilidade vai perder desempenho e ela vai desligar você não vai conseguir ligar era mais fácil mas de jeito não vai ligar mais se acontecer isso aí então vamos ensinar os orelha seca de plantão uma dica zinho que que acontece que tá acontecendo o orelha seca de plantão é isso aqui ó o cabeçote 75 que estão vindo agora não sei se estão vindo todos assim você ainda tem aquele outro um que o outro não tem como mostrar aí que ele tá montado não vistei um só para fazer uma comparação visualmente e aí e aí e aqui ó tem um outro aqui ó esse aqui não é isso aqui não dá não é o que eu tô falando ainda não isso vai dar para ter uma referência melhor porque aqui ele já foi eu fui trabalhado aqui ó eu fiz as cabeçote então o que eu tava dizendo os cabeçote que esse aqui é um cabeçote zero um wgk deve ser 75 estão vindo aqui ó aqui aquele espaço de de taxa eu não sei explicar bem direito como funciona esse negócio de taxa aí só que o que tá acontecendo aqui ó estão vindo rosa aqui ó não tão vindo fundo estão vindo rosa aqui ó e os cabeçote os cabeçote mais antigo desenho fundo aqui ó desenho fundo aqui ó deve ser tão um pouco mais fundo que eu trabalhei nem só que não é mais fundo ele vai bem acabado aqui ele é bem fundo aqui tem uma cubazinha aqui ó bem fundo meu cabeçote 75 não sei se tá vindo dele ainda aí esses novo como estão vindo rosa aqui ó aí tá lá pronto vou montar meu motorzinho vou montar meu motorzinho você vai montar aí vai tá colocando uma junta junta montar aí eu vou tá colocando uma junta vai lá coloca uma junta eu gosto de tá colocando só uma junta que tá colocando é duas três aqui e três já dá na aposentos da vazamento aí aumenta mais a chance de acontecer aí coloca coloquei uma junto para o montei meu motorzinho a motorzinho tá motorzinho zero vai ficar beleza e vira porcaria que eu falei aí anteriormente motor não vai prestar mas aí que que aí você vai você vai apertar lá no descompressor lado desafogado para desligar o motor não vai nem desligar ele não vai desligar a mobiliária pode ficar ruim para pegar se pegar ela vai ferver o motor aí que acontece isso aí é um problema isso aqui ó esse cabeçote aqui ó cabeçote estão vindo saber só que novo não estão vindo todos assim assim da velho aquele modelo da velho aquele outro ainda que 75 é fundo isso aqui ó aí vai aí vai montar desse jeito aqui com a junta só vai acontecer esse problema aí que eu falei o motor vai virar uma porcaria com peça nossa vai ficar aqui na cabeça puxa mãe montei o trem tudo novinho ele virou uma porcaria aí é isso aqui ó é o cabeçote aí a forma de tá resolvendo isso ou trocando o cabeçote colocando aquele aquele fundo aqui que eu não sei se vende dele ou tá colocando aí umas três ou quatro junto colocando umas três ou quatro e junta aqui ó para poder tá resolvendo o problema ou pegar uma furadeira e uma micro retífica e olhando no outro aí tá fazendo um trabalho aqui ó tá fundando ele aí então é isso aí orelha cega de plantão só uma dicasinha né dica para para iniciante mesmo que a gente quer de repente a vez acontece eu comprei o kit montei um motor novo e esperando que o motor fica legal e lá que vai fazer o teste do motor vira que a porcaria ele não não presta e a gente fica vai ficar perdido ali no defeito ali sem saber puxa o trem tudo novo e não ficou legal o que que tá acontecendo então é isso aqui ó em alguns casos ele pode até ele pode até o pistão a o pistão tá pegando na vela soma até pegando a vela aí dependendo aí então é isso aí ó é o cabeçote então isso aqui eu faço um trabalho eu monto ele com mais junto eu não gosto de tá fazendo isso de tá gente tá colocando muita junta mas é a solução é correção mais fácil de tá fazendo então boa tarde bom domingão amanhã eu ia ser que de plantão ficou todo mundo com Deus aí e aí agora parou de passar a mão